É a lavração do boletim de ocorrência. Os autores do fato devem ser conduzidos para a delegacia, o boletim, ou o termo se constanciado de ocorrência, deve ser lavrado, discriminando tudo o que aconteceu, e depois o magistrado é que vai decidir se as penas são atenuadas em função da idade. Agora, o foco de tudo tem que ser os animais. Tem que ter o envolvimento das ondas locais, envolvimento da proteção local e, sobretudo, da prefeitura, que não pode se furtar nesse momento. Geralmente, são muitos animais, muitos problemas a serem administrados, mas esses problemas são reduzidos e resolvidos na medida que se tenha o diálogo para que eles sejam assim equacionados.